O que nós temos dessa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande e é uma responsabilidade muito grande minha e de cada um de vocês, porque onde nós estamos é nós, as pessoas vão estar te observando, as pessoas vão estar te olhando e a sua ação, como eu já vi nas lojas, você também já deve ter visto, há uma mensagem escrita lá, sorrindo, você está sendo filmado, então no mundo espiritual, quando o cristão está dando, o convite é o contrário, fala vigia, você está sendo observado, então nós temos que estar dando uma vontade com aquilo que Deus lhe chamou, o versículo 1, capítulo 12, ainda diz aqui Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. que não vos conformeis com esse certo, mas transformai-vos pela inovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por enquanto, é só aqui a mensagem, irmãos, você pode sentar em nome de Jesus, a Palavra de Deus nos convida a estar oferecendo um culto racional, o que é um culto racional? Um culto racional é um culto feito com o coração, com a mente, com a alma, como estará em Mateus 22 e 27. Amai o Senhor teu Deus com todo teu coração, com todo teu amor, com todo teu Deus entendido. Esse é o primeiro grande mandamento da Palavra de Deus. E o segundo semelhante a esse é a Maralho de Deus semelhante com a Mateus. Então nós entramos aqui para estar adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, e oferecendo a ele, deve ser um culto racional. Esse é o culto que nós fazemos com o coração voltado para ele, com a nossa mente voltada para ele, e com a nossa alma voltada para ele, com todo o nosso ser voltado para ele. Então, porque ele falou com aquela mulher lá no poço, ele falou com a herói do pai, ele não procura os adoradores que eu adoro no monte, no templo, quando nós estamos aqui, ele procura adoradores que eu adorei em espírito e em verdade. Então nós precisamos adorar esse Deus nesse sentido, em espírito e em verdade. Eu acho, não sei quanto tempo nós estamos aqui, parece que é dois anos, não é isso? Dois anos que nós estamos aqui? Parece que é dois anos que nós estamos localizados aqui. Então nós entramos aqui que três anos atrás nós não estávamos aqui, nós estávamos em outro local. Um outro ponto, melhor dizendo assim, outro ambiente, onde a gente chamava de tempo. Então a gente veio e a gente tinha uns dias alternados, que a gente cultuava o Senhor naquele lugar, na quarta, sexta, no domingo, como a gente faz aqui. E nos dias subsequentes então nós vimos ali que aquele lugar era recolhido as cadeiras e ali se transformava em uma garagem. Então não era um templo. Então era templo quando a igreja estava ali. A igreja que é você, que sou eu, que é o pastor daí, que somos todos nós. Então é nesse sentido que a Palavra de Deus nos chama para que nós possamos estar adorando. Ele no Espírito em verdade, porque quando nós estamos reunidos, então Ele está ali através do Espírito Santo no meio de nós. É o versículo 13 diz aqui que, porque pela graça que lhe é dada, digo a cada um entre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus impartiu ao canal. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos... Somos... Somos o quê? Membros dos outros. Então quando nós nos reunimos, nós nos tornamos um só corpo com Cristo. Então é por isso que nós temos que estar congregados. Não é pelo tempo em si. É glorificado, exaltado no nome do nosso Deus, que Ele nos preparou um lugar para que nós pudéssemos estar adorando. Então esse versículo do culto racional, muitas das vezes ele vai encontrar, chegou ao culto da idolatria, que está aqui no capítulo 1, versículo 25. É de mesmo Romano, capítulo 1, versículo 25. Onde que Deus chama atenção. Ele fala aqui que... Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que é que essa palavra de Deus quer nos dizer aqui? Estabeleceram a idolatria como um verdadeiro culto a Deus. E transformaram a verdade em mentira. Eles têm desagradado a Deus porque... Deus, Ele vem para cuidar do nosso Deus. Ele vem para estar cuidando conosco. Então quando nós nos reunimos, nós precisamos estar com esse sentimento dentro de nós. Nós precisamos ter esse sentimento de que nós temos essa responsabilidade de estar... Eu não fui falar desde várias e várias vezes pelo pastor Taís. Essa igreja foi fundada para quem, pastor? Para ganhar alma por ele. Então, não tem outro sentido. Se a igreja foi para ganhar alma como Deus o convidou para estar à frente desse mistério, para que pudesse estar enviando o remanho nesse sentido. Então nós não podemos desenhar nossa mente quase no outro caminho. Então nós temos que focar como o apóstolo Paulo disse. Nós devemos estar olhando para o alto. Sempre olhando para o alto. E vai haver coisa que nos tira desse princípio de Deus. E é bem falado aqui em Mateus, melhor dizendo, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 23. Ele fala que todos que me amam guardam os meus mandamentos. E o Pai o amará. Viremos para ele? Faremos nele? Morar. Faremos nele morar. Então Deus vai ter demorado em você. Deus não vai ter demorado no tempo. Ele vai ter demorado em você. Se você o ama, você guarda os mandamentos dele. E se você guarda os mandamentos dele, o Pai te ama. Ele vai virar e parar em você morar. Ele vai ter demorado em você. Ele vai ter demorado em você. E o arrependimento é só para agradecer o nome do nosso Deus. Porque como nós cantamos hoje em dia, irmãos, é muito gratificante quando nós olhamos a grandiosidade desse Deus e ele está operando através da vida do pastor, através da vida do pastor, através da vida de cada um de vocês. Dando em você esse status. Dando em você essa prerrogativa que está representada aqui nessa terra. E muitas das vezes nós representamos de muito mal. Nós devemos parar de vez em quando e refletir. Senhor, será que eu estou andando verdadeiramente nesse caminho para o seu estabelecer ou para que eu pudesse estar andando por ele? A obra do seu estabelecer ou para que eu pudesse estar andando por ele? Então, é nisso que nós temos que focar. Nós estamos aqui nessa noite glorificando e assaltando o nome do nosso Deus. E como é maravilhoso, irmãos, quando nós estamos fazendo um aniversário mais de um ano de vida. Então, as pessoas vêm, me dão um abraço. As pessoas me dão um meio de parabéns. Me desejam de felicidade. Então, é um momento que nós nos alegramos e nos gostamos. É... Isso é maravilhoso como nós estamos fazendo aqui com o templo, com o templo, por causa da violação de Jesus Cristo, o rei dos reis. É... 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 Nós precisamos adorar esse Deus. E como eu adoro esse Deus? O culto racional, quando o Deus nos chama a estar aqui estabelecendo esse culto racional, ele fala, olha, o culto racional é um culto que nós oferecemos com o coração, com a mente, qual... É... 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 Amai o Senhor teu Deus, amai o Senhor teu Deus, com todo teu coração, com toda tua alma, com todo teu entendimento. É... Esse é o primeiro tempo do mandamento. O segundo, semelhante a esse é... Teu próximo Esses dois mandamentos Dependem de todo o Velho Testamento E todo o Primeiro Testamento Todo o Velho Testamento Então a palavra do Senhor me chama Para que nós possamos estar estabelecendo O reino dele aqui nessa terra Nesse sentido Amando-nos mutuamente Então Voltando aqui a Romana No capítulo 12 Eu vou aparentar Um versículo aí pequeno Qual o versículo que eu parei? Oi? Quem é do versículo que eu parei? Eu parei do versículo 5 Vamos ver o versículo 5 agora? Ele diz assim De modo que Tendo diferentes dons A segunda graça Que nos é dada Se é profecia Seja ela em segundo A medida da fé Se é ministério Seja ela em ministério Se é ensinar Haja dedicação ao ensino Ou O que exorta Use esse nome Em exortar O que reparte Faça ou Com liberalidade O que preside Com cuidado O que exercita Misericórdia Com Com alegria Então isso é um convite Irmão Nós temos nosso convite Ela se renova Na nossa Desecória E se eu não tiver Exericórdia Como que eu posso Pedir Exericórdia? Eu devo ter Exericórdia Porque eu posso Ter Exericórdia Então como nós Chegamos a proteger Nós temos que pedir Misericórdia Antes de você Vier a mim Pedir Perdão Você analisa Você mesmo Se você já Perdoou O seu Seu irmão Porque Quando você chega Para pedir perdão Eu creio Que você já 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 perdoou O seu irmão É isso Então nós estamos Essa mensagem De Deus nos traz aqui Está me chamando A atenção O irmão Nessa noite Porque Muitas das vezes Nós É padrão No meio do caminho É foi É É um momento Até de comentar Aqui Que nós entrando Quando nós estávamos Entrando aqui A gente fez um comentário Daí Uma certa pessoa Falou Que ele 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 estava Querendo fazer Um curso De um periódico Mas o coração dele Foi além Do coração de Deus E aquele que ele estava Planejando Caiu por dentro Então quando nós Fazemos qualquer plano Para nossa vida Aqui está em Tiago No capítulo 1 Ele fala Quando você fala Hoje ou amanhã Farei qualquer coisa Ao invés de dizer Se Deus permitir Amanhã Ou depois Irei E fazer Farei isso Ou aquilo Se Deus Permitir Amanhã Eu irei Fazer Farei Isso Ou aquilo Se Deus Permitir Então a palavra De Deus Nos mostra Que muitas das vezes Irmão Nós caímos Pelo caminho Porque nós temos Desirado Neste princípio Que Deus tem Nos chamada É para que nós Passamos Estar trazendo Nosso corpo Como sacrifício Dentro do altar De Deus E como nós Fazemos Nosso corpo Com inteligência De pessoas Inteligentes De pessoas Inteligentes Que trabalham Com o coração Com a mente E com a alma Você trabalha Com todo o seu ser Ali você vai estar Adorando o mal No espírito E ele Não é que O canal de nós Nós precisamos Estar fazendo Essa análise Porque Como fala De Deus Aqui no versículo 5 No capítulo 12 Eu não sei se você Prestou atenção No capítulo 5 Você prestou atenção Ele diz assim Nós Assim nós Somos muitos Somos um só Corpo Em Cristo Então cada um de nós É um corpo Particular Em Cristo Então Deus Ele opera O espírito São puros Que Jesus falou No capítulo 14 No capítulo Nosso corpo Nosso coração Crente em Deus Que ele também Na casa do meu pai Não vai morar Senão você É um espírito Como vão Preparados Glória a Deus Que a palavra De Deus Este é ocupado Com a luz Na verdade De Jesus Se Jesus estivesse aqui Ele estaria aqui Mas ele não poderia estar Se ele estivesse aqui Ele não poderia estar E hoje Ele está lá Com o pai E ele adiou O espírito dele E o espírito dele Pode estar Onde que você estiver Está com você O corpo Ele está com Cada um de nós Ao mesmo tempo Ele está com Cada um de nós Ao mesmo tempo E ele tem O poder De sonar O meu coração E o seu coração Neste momento Então é por isso Que nós devemos Estar aqui Na presença Do nosso Deus Quando nós Adentamos Qual foi a palavra Que foi aberta Do público Que foi aberta Que abriu Então Qual foi a palavra Que foi aberta Do público Desta noite Vem Alegreia Vamos A casa Oh irmãos Irmãos A gente ria A gente leva A coisa Da brincadeira Mas é sério É sério Isso nós estamos No caminho Estamos no caminho O Israel 55 Versículo 6 Buscai ao Senhor Buscai ao Senhor Quanto? Quanto? Buscai ao Senhor Quanto se pode achar Buscai ao Senhor Quanto se pode achar Então muitas vezes A irmã Ele está aqui Está passando Está oferecendo Quanto se pode achar Nós estamos Distraindo Contas Prioridades Nós estamos Distraindo O Senhor E nós estamos Distraindo Contas Então nós Precisamos Buscar o Senhor Quanto se pode achar E ele se encontra Talvez Que é a palavra Ele falou No caminho Do 14 Versículo 23 Aquele que me ama O pai O amará Aquele que guarda O mandamento Você falou Aquele que tem guardado O mandamento Eu falo Eu tenho Eu tenho Se você tem guardado O mandamento Não precisa provar Para o pastor O mandamento O pai O amará Viremos Para ele Para ele Para ele É assim Irmão Irmão Isso aqui não é Isso aqui não é O tempo Isso aqui não é Maldade Isso aqui não é Chega Mais alto E colocar Para ele Passou na resposta É o último Pessoal O altar O altar de Deus É você O altar de Deus É você Pode mapear Você Eu sou o altar de Deus Eu sou o altar de Deus É você O altar de Deus Está aí Que pode ler Que o pastor Está fiado Eu sei que você está fiado Mas você está muito É Quem está capta Primeiro Coríntios 6 19 Quem achar Pode ler Glória a Deus Glória a Deus Não é que não É você Que é o santuário De Deus É você Que é o santuário De Deus Deus quer fazer morada Em você Deus quer fazer morada Em você Ele quer habitar Em você E Ele não quer habitar Ele quer que nós Congregamos Aqui Neste lugar E no caso Existiu um altar No passado Existiu um altar No passado Mas hoje Você quer um Porque Cristo Quando Ele veio E falou Está acostumado Ele arrasou Que Ele veio Da separação O Espírito Te deu a oportunidade De você estar Congregando Com a igreja face a face Então você tem Essa oportunidade De falar com ele Diretamente Hebreus capítulo 10 Abre a gente A palavra Hebreus capítulo 10 Vê se acontece Hebreus capítulo 10 Vê se acontece Abre a gente O Espírito O Espírito O Espírito É um O Espírito Abre a gente Abre a gente O Espírito Abre a gente Que medo É um Que medo Amém? Hebreus, capítulo 10 Refúgio da glória Glória a Deus Então vamos ver a parte do versículo 9 Diz assim Então diz Eles aqui vêm Para fazer o adeus da tua vontade Tira o primeiro Para estabelecer o segundo Na qual vontade Temos sido santificados Pela oração do corpo De Jesus Cristo feita Quantas vezes? Uma vez Irmãos, isso não estava agradando a Deus Porque o vêm do Paracul Não estava agradando a Deus Porque todo ano ele matava Um caneta O pastor daí colocava a mão Trazia o pecado Seu pecado para aquela criatura Demorava que a criatura sentava Do pecado O pecado passava Ano que vem Você fazia a mesma coisa Então estava como eu era Fazendo como oração Do pecado E isso não estava agradando a Deus Então ele enviou o filho dele Com propiciação Do nosso pecado Esse versículo 10 Fala aqui Na qual vontade Temos Na qual vontade Temos sido santificados Pela oração Do corpo De Jesus Cristo Feita Uma vez só E assim Todo sacerdote Aparece Cada dia Me destrando E oferecendo Muitas vezes Aos mesmos Sacrifícios Que nunca podem Tirar pecado Mas Este Havendo oferecido Um único sacrifício Pelos pecados Está Assentado para sempre A bestia de Deus Daqui em diante Esperando Até que o seu exibido Seja colocado Pôr esse cabelo Que Deus pensa Porque Como uma só Usação Aperfeiçoou Para sempre Os que são Santificados Irmãos Nós não estamos Santos Nós somos Santificados Nós não somos Justos Nós somos Justificados Pelo sangue Deu nosso Pois é Espírito Então nós temos Que agradecer Sempre Irmãos Está trazendo Esse culto Do nosso corpo Como a palavra De Deus diz Aqui em Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Nós devemos Está trazendo Sempre O nosso corpo Como sacrifício Vivo O nosso corpo Como sacrifício Vivo É diante da Ordade de Cristo E não nos conformei Com o que? A palavra De Deus No versículo 2 Ela diz Não nos conformei Com este Céculo Mais renovar Mais renovar Mais transformar Pela educação Do nosso Entendimento Como assim? Eu tenho que renovar Cada dia Um entendimento Eu tenho que saber Que eu não sou Mais aquela Antiga criatura Está em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Se vocês têm Cristo Nova criatura É a coisa que eles já passaram Isso que tudo se fez Então você é uma nova criatura Você que tem que estar Com essa mentalidade Você tem que estar Sempre com essa mentalidade Irmãos Hoje Eu estava conversando Com o nosso pessoal A respeito de infernidade Então O Medívio Nós que estamos Nesse mundo Nós estamos Todos sujeitos Para a igreja Eu falei que a gente Nós que estamos Nesse mundo Nós estamos Passando De tantas coisas De todas É porque nós aceitamos Cristo como salvador Ou melhor Porque Cristo nos aceitou Como salvador Que nós vamos Estar livre Dessa questão Então eu falo aqui Em Romanos Capítulo 8 Versículo 18 Que as coisas Essas coisas Que sobrevêm Sobre nós Essas simulações Que vêm sobre nós Não é para comparar Com a glória Que em nós Vai ser manifestada Na vida De nós Então vai vir Essas simulações Que vem a vida Vai vir Essas simulações Sobre a sua vida Mas Deus Vai estar sentindo No escar Então nós precisamos Estar continuando Então nessa conversa Que nós tivemos lá Ela colocou nós Nós todos Somos passivos De estar passando Por esse momento De intimidade E somos E somos Mas diferente Das pessoas Que estão lá fora Elas não vão ter Um lugar De adiabar Um lugar De recorrer Porque elas recorrem Ao Elas recorrem Ao hospital Elas recorrem Ao médico Elas recorrem A polícia Elas recorrem Tanto socorro Mas que não pode Dar para criar A garantia Que Deus Que Deus Te dá E o Senhor Te dá E o mundo Não pode Te dar Essa garantia A garantia Que Deus Te dá E que Deus Pode Te dar Então é preciso Que nós Ele fala Não conformei Com este Com este Céu Não conformei Com este mundo Mas removei-vos Pela Pelo entendimento Pelo entendimento Do vosso Espírito Então por que Nós continuamos Focados Nas coisas Que estão É tanto fogo Que a manhã De tudo Não olha para cá É fogo Não olha para cá É fogo Não olha para cá É fogo Está todo mundo Desesperado Mas a palavra Que Deus Diz assim Mil Nunca irá ao seu lado De Deus Mas você Não será É assim Que Deus É assim Que Deus Lutar É assim Que Deus Lutar E a ansiedade De nós A ansiedade O Mateus capítulo 6 Diz que a ansiedade É daquelas pessoas Que estão Afora Elas que tem Que estar Ase honra Você não Você não Tem que estar Ase honra Você tem Deus Que está Trabalhando Em seu favor Você tem Deus Que está Trabalhando Em seu favor Você vai cair Mas você Não vai ficar Trostado Porque ele vai Lá e vai Lá e vai Sobre ele Então nós Temos que ter Essa mentalidade Eu tenho Que ter Essa mentalidade E você Tem que ter Essa mentalidade Outra palavra Que está aqui Mateus capítulo 16 A partir do Versículo 23 Ele pergunta Para Pedro Pergunta Pedro Jesus sai Pergunta para os discípulos Ele pergunta Para os discípulos Quem dizem A unidade lá fora Pergunta para vocês Quem sou eu Vamos falar O senhor Nos fala Que o senhor é João Nos fala Que o senhor é Jeremias Nos fala Que Elias Nos fala Que o senhor É um profeta Ela fala Muito bem Mas eu estou Perguntando a vocês Perguntando a vocês Quem dizem Vocês Deus 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 Então Você tem que Falar Para ele Quem ele é Na sua vida Ele não quer saber De Elias Não quer saber De João Não quer saber De engenharia Não quer saber De mil Mas você tem que Saber de você Quem é ele Na sua vida Quem é ele Na sua vida E que testemunho Você pode dar Para a pessoa Lá na rua Que te pergunta Eu conheci Pastor Eu sou 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 prostituísta Eu fazia tanta Tantasleira Com esse tempo Mas hoje Isso é uma nova De adulto Quem fez isso Na sua vida Pois é Então eu tenho Eu tenho O que Pedro falou Pedro falou É o meu É o meu Nossa E pinto De vós O senhor é o Cristo O senhor é o Cristo O enviado E Deus Então ele falou Não foi carne Sendo que te revelou Estou Meu pai Que está lá Então irmão Quando nós Entramos na presença De Deus Deus tem tantas coisas Para estarmos revelando Como nós Que colocamos À disposição Então ele tem tantas coisas Para estarmos revelando Gostando de crescimento Espiritual Nós temos perdido Tanto essa oportunidade Na nossa vida Porque Muitas das vezes Na minha explicação Sempre estou falando Repetindo Um versículo Para mudar Em uma situação Hebreus 14 Hebreus 10 26 Que fala depois De você ter conhecimento De todas essas coisas Se você continuar Pecando Deliberadamente Já não existe Mais perdão Para o senhor Aí não existe Mais perdão Para o senhor Irmãos Ele fala aqui No capítulo 17 Versículo 30 E fala Da porta Deus não Entome o tempo Deus não Leve conta O tempo Da ignorância Deus não Leve conta O tempo Da ignorância Mas eu não sei Agora Todo mundo Que se arrepende Venham conhecer A verdade Essa verdade Que está sendo Pregada aqui Como o pastor Dari falou Aqui no culto passado João Capítulo João Capítulo Eu não sei o que o senhor Eu não sei o que o senhor Eu não sei o que o senhor